Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Fazer o que se eu nasci assim, neguinho favelado, cheio do din-din, desculpa se eu te incomodei, lacrado na estatuto de XJ6. Olha o menor tá trajado, nos que te dá BMW, o soguetão voando baixo, e se ataca o Z calcado, de raiva nasceu uma BMW, preta dos arios cromados, sou mais um neguinho favelado, tocando as BMW, e os bico furando a lupa, de lei ficando atragado, e olha os menor trajado, nos que te dá BMW, e se ataca o Z calcado, vê os menorzinho favelado, no toque de uma BMW, o soguetão voando baixo, faz o que se eu nasci assim, neguinho favelado, cheio do din-din, desculpa se eu te incomodei, lacrado na estatuto de XJ6. Olha o menor tá trajado, nos que te dá BMW, o soguetão voando baixo, e se ataca o Z calcado, de raiva nasceu uma BMW, WP dos arios cromados, e de lei os menorzinho, to atragado, no toque de uma BMW. Fazer o que se eu nasci assim, neguinho favelado, cheio do din-din, desculpa se eu te incomodei, lacrado na estatuto de XJ6. Olha o menor tá trajado, nos que te dá BMW, o soguetão voando baixo, e se ataca o Z calcado, de raiva nasceu uma BMW, preta dos arios cromados, sou mais um neguinho favelado, tocando umas BMW, e os bico furando a luva, de lei ficando atragado, e olha os menor trajado, nos que te dá BMW, e se ataca o Z calcado, ver os menorzinho favelado, no toque de uma BMW, o soguetão voando baixo, fazer o que se eu nasci assim, neguinho favelado, cheio do din-din, desculpa se eu te incomodei, lacrado na estatuto de XJ6. Olha o menor tá trajado, no kit da BMW, o soguetão voando baixo, e se ataca o Z calcado, de raiva nasceu uma BMW, preta dos arios cromados, e de lei os menor trajado, no toque de uma BMW. O que se eu nasci assim, neguinho favelado, cheio do din-din, desculpa se eu te incomodei, lacrado na estatuto de XJ6. Olha o menor tá trajado, no kit da BMW, e se ataca o Z calcado,